Música Quando eu te beijei, senti que eu estava apaixonado por você Querendo viver numa paixão Querendo viver longe a paixão Na verdade eu tô querendo ser um carinho Eu não posso mais ficar aqui sozinho Eu vou voltar pra ter você Meu pensamento me levou pra outra estrada No momento eu não entendo quase nada Até pensei em desistir Posso até ficar louco Posso até morrer de prazer Mas sempre vou querer você Posso até ficar louco Posso até morrer de prazer Mas sempre vou querer você Meu coração Marquinhos Música Quando eu te beijei, senti que eu estava apaixonado por você Querendo viver numa paixão Querendo viver longe a paixão Na verdade eu tô querendo ser um carinho Eu não posso mais ficar aqui sozinho Eu vou voltar pra ter você Eu vou lutar pra ter você Você pode fazer você Eu vou voltar pra ter você Você pode ser um carinho Fica louco Fica louco Você pode ser um carinho Música Divisa a leque pessoal Deixamos o estado da Bahia Entramos no estado de Milhas Beleza? Só pra registrar aqui Música Música Divisa alegre Música Música Divisa alegre Música 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 Tchau, tchau.